Olá, aqui é o Marcos Marques e nesse vídeo eu vou te ensinar uma técnica para eliminar problemas na sua empresa. Olha, conforme o seu negócio vai crescendo, você tem cada vez mais problemas. Eu sei disso por experiência própria, por ter construído um negócio que hoje tem quase 200 funcionários e fatura algumas dezenas de milhões de reais. E você tem que ter atenção em relação aos problemas, porque é engraçado, né? Parece problema, parece aqueles capins, aquelas ervas daninhas, você arranca um e nasce mais dois. Por que isso acontece? Isso acontece porque a maioria das pessoas nas empresas e também a maioria dos empreendedores, eles resolvem, as pessoas focam o quê? Nos sintomas, elas apagam o incêndio, mas elas não buscam eliminar a causa daquele problema. Deixa eu te dar um exemplo bem prático disso. Por exemplo, na recepção da minha empresa, a gente tinha um problema que na hora do almoço, a gente tem três recepcionistas que também são telefonistas. A gente tinha um problema que na hora do almoço, em alguns momentos, duas estavam na hora do almoço e a gente recebe muita ligação. Então, a gente tinha clientes que ficavam 10, 15 minutos esperando lá na vozinha eletrônica chata para poder falar lá na recepção. E aí, num primeiro momento, como que a gente corrigiu isso? Olha, quando fulano, duas forem para o almoço, o que a gente vai fazer? Você vai, uma das duas vai chamar alguém que vai ser o backup daquela pessoa, né? Só que aí acontece, aí a gente definiu um backup. Aí, em alguns dias, essa pessoa que era o backup, que ela substituta lá na recepção na hora que as duas estavam no almoço, também estava ausente. E quando ela estava ausente, esse problema acontecia de novo. O cliente ficava muito tempo no telefone. Por quê? A gente achou uma solução remediativa. A gente achou uma solução remediativa. Quando a gente tratou a causa do problema mesmo, qual que era a causa? As pessoas não tinham uma opção ao ligar na minha empresa para poder colocar o ramal ou colocar o departamento que elas queriam falar direto sem ter que passar na recepção. Com isso, a gente ganhou muito mais agilidade quando as pessoas ligam na empresa. Como é que a gente achou a causa do problema e eliminou o problema? É através de uma técnica. Uma técnica que foi criada pelos japoneses no processo de gestão da qualidade. Qual que é o nome dessa técnica? É a técnica dos cinco porquês. É a técnica dos cinco porquês. Então, sempre que você for lidar com um problema, pergunte no mínimo cinco vezes por que esse problema acontece. Então, no caso lá da recepção. As telefonistas, na hora do almoço, os clientes ficam dez a quinze minutos esperando para receber atendimento. Por que isso acontece? Acontece porque não tem recepcionista suficiente para poder atender o volume de ligações. E por que não tem recepcionista suficiente para atender o volume de ligações? Ah, porque a empresa achou que não é necessário. Por que a empresa achou que não é necessário? Ah, porque a empresa acha que o volume de ligações com três recepcionistas e telefonistas é suficiente. E por que a empresa acha que o volume de ligações é suficiente para três pessoas? Ah, porque a gente acha. Ah, mas é? Vamos lá e vamos verificar. Não, calma aí. Tem um volume muito grande de ligações. A gente tem que ajustar alguma coisa para as ligações irem direto para os responsáveis sem ter que passar na recepção. Então, o processo dos cinco porquês, do porquê acontece o porquê, do porquê, do porquê, faz com que você chegue na causa raiz do problema. E eliminar a causa raiz... Causa raiz. Eliminar a causa raiz é o que de fato vai fazer você eliminar os problemas. Senão você vai apagar incêndio. E quanto mais a sua empresa cresce, mais você tem que ter atenção na hora de tratar um problema para que você ache de fato a causa raiz. Como é que você sabe se você achou a causa raiz ou não? Quando você fala, olha, se a gente eliminar essa causa, esse problema nunca mais vai acontecer? No nosso caso, sim. Então, se a gente colocar uma forma das pessoas digitarem o ramal de quem elas querem falar, o departamento que elas querem falar, o problema nunca mais ia acontecer. Da ligação ficar afogada lá na recepção, ficar travada na recepção. Então, sempre que você achar uma solução, veja qual causa essa solução está tratando. E aí você faz a pergunta, será que eliminando essa causa com essa solução, esse problema nunca mais acontece? Ou será que o potencial desse problema acontecer é muito pequenininho? Se a resposta for sim, legal. Você achou a causa raiz e provavelmente você não vai ter que lidar com aquele problema de novo. Olha, eu posso te dizer que 50, 60% dos problemas que acontecem nas empresas são problemas recorrentes. São problemas recorrentes por quê? Porque as empresas, os empreendedores e as equipes não tratam a causa raiz dos problemas. Eles apagam o incêndio, pegam o extintor, apaga e acha que não vai pegar fogo de novo. E não foi lá ver o que de fato está causando fogo. Então, presta atenção nisso que eu estou te falando. Foca em eliminar a causa raiz dos problemas, que com certeza você vai ter um volume muito menor de problemas para lidar. Problemas sempre vão acontecer, mas pelo menos são novos problemas, não problemas recorrentes. Que aí já começa a demandar energia e gerar desgaste de você, empreendedor, e da sua equipe também. Técnica dos 5 porquês, e só para reforçar, no mínimo 5, pode ser 10, pode ser 20 porquês, pode ser quantos porquês forem necessários para achar a causa raiz, para você tratar a causa raiz e eliminar o problema para que ele não seja recorrente. Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo, se agregou valor para você, se fizer sentido, comenta, curte, compartilha, deixa sua dúvida, interage comigo. Para mim é um prazer estar aqui, cumprindo a minha missão de desenvolver você, dono de pequenas e médias empresas. Juntos somos mais fortes, gerar valor, isso é inspirador! Juntos somos mais fortes, gerar valor, isso é inspirador!